Eu vou lá Baixou o jogo? Baixou mesmo Como assim? Vamos ver Tá carregando Entendi Papai Meio pai do céu Eu sou meu abacaxi Foi? Será não? Não, eu vou colocar 1900 Que esse jogo é muito Coisado Não, é muito trapaceiro Entendi Aí, tá bom 2017 Pronto Será que vai funcionar? Não, eu vou colocar Você vai mesmo? Você vai mesmo? Você vai mesmo? Você vai mesmo?